Hoje eu vou mostrar os melhores bugs do Blox Roots Começando com o da Buda, que você vai precisar dela despertada E simplesmente se transformar e selecionar alguma arma Ou até mesmo um estilo de luta que funciona Agora, quando você se destransformar, você tem que clicar no item que você quiser bugar Então, por exemplo, eu vou apertar Z agora pra destransformar E o 4, que no caso tá em ouro Então, ó, Z4, vamos ver? E ficou gigante, mano Esse bugzão aqui já tá manjado O próximo bug é um tanto quanto sus Tá, você vai precisar, galera, de uma katana É a katana inicial do jogo, ó E bom, você vai precisar segurar o Z, né? Que é esse rushzão E agora, quando você soltar a habilidade, você vai equipar outra espada Então, por exemplo, aqui, ó, soltei o Z e equipei Olha isso, mano, fizemos o bug sus Ultimo vídeo, então já deixa o like e se inscreve